Em Brasília, movimentos de luta por moradia realizaram uma aula pública em uma das regiões mais pobres e de maior demanda por casas populares na capital federal. Acompanhe na reportagem de Welson Kalinowski. Foi nessa praça pública na periferia de Ceilândia, no entorno de Brasília, que foi realizada uma aula pública com movimentos sociais organizados. Em Ceilândia, está localizada a segunda favela mais populosa do Brasil e é a região com a maior demanda por moradia popular de toda a região centro-oeste. O último dado que nós temos recente, do mês passado, é de que é em torno de 120 mil unidades a demanda por moradia. E essa demanda é 75% concentrada na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Além de ser concentrada na faixa 1, essa faixa de mais baixa renda, ela é muito concentrada na região oeste do Distrito Federal, ou seja, Ceilândia, na direção de Brasilândia. Então, a grande concentração está aqui. Então, dá mais ou menos em torno de 70 mil unidades está aqui nessa região. Mas, assim como no resto do país, quem vive em Brasília vê aumentar a dificuldade para acesso a financiamento de moradia popular, com os cortes no Bolsa Família, nas faixas 1 e 2. Onde a renda familiar é de um salário mínimo a dois salários mínimos. Brasília tem muita demanda nessa faixa? Com certeza. Tem muita demanda, porque o desemprego em Brasília está muito alto. O índice de desemprego aumentou e o índice de pessoas com baixa renda também. Os que conseguem aderir aos programas de moradia sofrem com as localizações oferecidas pelo governo do Distrito Federal, sempre no entorno mais distante, algumas vezes a mais de 50 quilômetros do plano piloto da capital. Não falta espaço para poder edificar, para poder construir, para poder atender essa demanda. Só as áreas vazias de Ceilândia, especialmente perto das estações do metrô, ou seja, perto do transporte de alta capacidade, transporte público de massa, existe espaço suficiente para atender a maior parte da demanda habitacional. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.